Atenção, governador Wanderlei Barbosa, sou o vereador Robert Lancoquina da cidade de Tocantinópolis e hoje eu estou aqui na cidade de Santa Terezinha, vim visitar aqui meus colegas de vereança para a gente tratar dos assuntos aqui do piso salarial dos professores. E acabamos lembrando da rodovia TO415 que há muito tempo está necessitando de uma revitalização. Na verdade é que acho que a revitalização não vai mais resolver. O problema aqui agora já é grave, já tenho que refazer totalmente esse calçamento que liga a cidade de Santa Terezinha até o trevo ali da BR-230 que dá acesso à cidade de Nazaré. Então o povo fala que diz que eu vou na cidade e fico me intrometendo nos problemas e fico gravando vídeo sozinho, então eu estou aqui com os companheiros e nós gostaríamos de fazer um pedido para você, governador, que está galgando agora uma reeleição para que lembre aqui desse povo da região aqui de Santa Terezinha que a cidade está ficando isolada. O companheiro está aqui também para fazer o pedido. Nossa solicitação que está aqui hoje em Santa Terezinha é porque nós estamos isolados. Hoje a única rodovia que dá acesso ao nosso município é a TO415. E eu acredito, como você foi parlamentar, sabe a situação do Legislativo. Apesar de aqui ser um problema do governo, mas estou pedindo carecidamente ao senhor que olhe com bons olhos. Essa rodovia aqui, hoje nós temos um laticínio aqui que tem dificuldade de escoar a sua produção. Nós temos aqui uma van ou um oibro que não entra no município porque não tem condição de vir numa estrada dessa. Então, quero pedir ao senhor, carecidamente, que olhe na transparência para esse município. Quero que só agradecer também o nosso colega vereador de Tocantinópolis, que tem se dedicado muito na nossa região. É ideal para a nossa região e tem muita preocupação nos municípios. Governador Mandelê Barbosa, estamos aqui fazendo essa solicitação para a vossa excelência. Para que você olhe com mais carinho aqui para o nosso município, Santo Terezinha, para a nossa TO415, que liga Palmeiras, Santo Terezinha, Nazaré. Que você olhe com bons olhos aqui, veja a nossa situação de perto, mande acompanhante da Ajeto, se for possível, aqui para acompanhar com a gente. E se possível também fazer uma solicitação para nossos prefeitos vizinhos, prefeita atual, câmaras, vizinha, câmara atual de Palmeiras e sua câmara, Santo Terezinha, prefeito de Santo Terezinha e sua câmara, prefeito de Nazaré e sua câmara. Vamos fazer uma solicitação junto também, marcar uma audiência com o governador, para que possa fazer nosso pedido com mais rapidez, com mais eficiência, porque a nossa estrada está praticamente intrafegável. E obrigado, Coquim, por ajudar nós aqui, dando essa força aí. Seja bem-vindo aí ao nosso município. Valeu, governador. Fica aqui o nosso pedido. Mandelê Barbosa, que é o vereador Eduardo aqui em Santo Terezinha. Essa solicitação que já vem sendo feita, nosso colega Coquim já fez várias gravações aqui nesse trecho. E está aqui mais uma vez o nosso pedido, que possa socorrer essa cidade principalmente, assim como o todo, está aqui para Palmeiras, para Nazaré, porque nós estamos passando um momento difícil. A única rota de saída é essa aqui que nós temos hoje, que está intrafegável praticamente. Gostaria muito da sua presença aqui, para ver pessoalmente e atender essa solicitação. Hoje, até ônibus que fazem linha do Bico à Goiânia, deixaram de entrar na cidade, devido às condições da estrada. Então, assim, nós estamos aqui, encarecidamente, fazendo essa solicitação à sua excelência, e que possa nos atender. Isso fica o nosso pedido aqui. Muito obrigado, governador. Tá, então, governador Mandelê Barbosa, o pedido aqui não é só meu, os munícipes de Santa Terezinha, também, ou de Nazaré, que sempre usam aqui, estão passando uma perrengue muito grande. Também nós temos uma estrada vicinal que liga a cidade aqui de Santa Terezinha, que sai até na Transbico. Também merece uma atençãozinha. Eu sei que o senhor está cheio de boas intenções, e esperamos que você não esqueça dessa região. Valeu. Obrigado, governador. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti